divas, divos, bonecas se você como eu não tem muito tempo de se maquiar de manhã mas também não quer sair com aquela cara toda manchada com os olhos todos inchados você quer só fazer uma máquina, uma make assim bem rapidinha pra sair né como se tivesse acordado de bom humor então como vocês sabem ultimamente eu ando assim louca por make tá eu amo maquiagem adoro ir na loja procurar make adoro ficar olhando o que que saiu novo então estou super super apaixonada por maquiagem antes eu gostava mas nem muito nem tanto agora o interesso mesmo eu assisto vídeo de make quase o dia todo assim dia todo não mas eu sempre que tem oportunidade dou uma olhadinha assim nos vídeos de de compras pra ver que saiu novo no mercado e tal então estou super interessada em maquiagem se você como eu acabou de pular nesse no barco da make então eu tenho aqui ultimamente é isso que eu tô fazendo tá e eu 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 faço uma uma maquiagem bem básica para sair com o rosto bem bem bonitinho né então aqui eu já comecei eu fiz a minha sobrancelha mostrar para vocês o que que eu fiz isso assim você tem só vamos dizer 10 minutos para se arrumar maquiagem né porque vamos dizer você levanta no horário vai tomar um banho coloca um perfume um creme só 10 minutos para você fazer uma maquiagem bonitinha e você não precisa colocar muitos produtos a minha dica é o seguinte se você tem uma pele com descoloração com bastante mancha mancha de gravidez mancha de espinha tudo encontra uma base boa tá uma base boa que vai resistir o dia inteiro que vai ficar na sua pele de inteiro e não vai deixar você aquela pele oleosa brilhosa tá uma base que combine com seu tom de pele o meu rosto é muito mais claro do que o meu pescoço eu uso um protetor solar 65 no rosto bloqueador solar e o protetor solar então eu pra mim tem que ter assim SPF a minha tem SPF essa daqui é da mac 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 eu já falei esse número aqui a minha mac nc45 então eu vou usar ela aqui rapidinho tá a mac e também um concealer tá gente o concealer o que que é para deixar você com aquela aquele aquela impressão que acordou de bom humor quando de bom humor essa esponjinha aqui isso aqui é uma mágica a gente todo mundo fala bem fala bem falar gente é uma bucha né é uma bucha vou lá vou lá no no mar pego uma bucha e faço mas isso daqui meninas como é fácil como é fácil eu tenho os pincéis de usar para fazer para colocar a base mas a buchinha cara é muito muito boa eu tenho mais essa daqui ela está sendo surrada aqui com todo vapor tá então você não tem muito tempo então vamos lá vamos colocar por prioridades tá a primeira coisa a sua pele se tiver muito muito manchada você precisa sim dar um trato na pele tá você pode colocar essa aqui com a mão ou com a buchinha eu acho que vou colocar com o dedo e depois eu espalho com a bucha tá ok esquece a linha do cabelo gente sabe que eu assisto agora muita gente é fazendo um make assista os profissionais brasileiros assista profissionais americanos tem um francês que eu assisto gente obsessão total com esse negócio de maquiagem e eles sempre falam pessoal sempre esquece de fazer essa linha aqui do cabelo ó esquecem né e eu assisto os vídeos dessas mocinhas nossas aí fazendo make eu vejo que elas esquecem mesmo e esquece ali esquece a linha do cabelo tranquilamente aí fica aquela aquela separação daqui aqui né aquela coisa bem notável aqui gostou do esmalte que lindo depois eu mostro ok você está sem tempo de manhã então a base essa bucha aqui ajuda muito olha aqui ó já coloquei no rosto inteiro olha só e essa iluminação que eu tenho aqui ela é bem forte 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 e dá um calor gente eu tô passando mal parece que eu tô na menopausa aqui ai ai pintei o cabelo né amiga não precisa não né bom maquio fala esse aqui é o maquio fala da Valeria então tá ó opa coloquei a base e o 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 esse aqui da Nars, ele é muito claro pra mim, aí eu tenho esse daqui da LA o que que é LA Girl isso aqui? LA Girl Los Angeles Girl, e eu tenho esse aqui da Maybelline, também muito claro, e ele é muito pastoso, eu não sei, ficou muito pesado pra mim esse e eu tenho mais um aqui eu não lembro qual que é, mas esse aqui que eu tô usando da LA, é muito baratinho, acho que 2 dólares, baratinho e esse aqui não tem número, tem número, deixa eu dar uma olhadinha Nude chama de nude, e eu amo ele porque ele vem com esse pincelzinho assim, bem flexível tá? ele vem com esse pincelzinho, deixa eu apertar o pincelzinho aqui, o danadinho tá? pra quem não sabe, esse concealer é mesmo pra te dar aquela aquele look de maquiada, né? ele vai fazer maquiagem que é com cara de make você coloca nos pontos que você quer que fique que pule, né? por exemplo, aqui no meio do nariz tem muita gente que põe não precisa tem o nariz ponturo mas eles colocam elas colocam elas vê, tô colocando elas tão colocando é... aqui, ó vou colocar bem pouquinho acho que gente não precisa muito não olha aqui olha só que diferença que deu dois produtos, tá? dois produtinhos tá vendo? muito essa buchinha você vai usando ela até olha que fofo aqui bem pouquinho, tá? não tá indo pra uma festa de gala eu não tenho tempo de fazer uma monalisa todo dia tá, gente? então eu coloco isso aqui, olha às vezes eu vou sair desse jeito aqui e acabou tá? a pele pronta você tá perguntando ai, Val sua sobrancelha tá linda ai, obrigada 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 sabe o que eu coloquei na minha sobrancelha? gente, eu aprendi a fazer minha sobrancelha finalmente, tá? finalmente eu fui eu fui num lugar aí a moça falou ai, sua sobrancelha tem a a que é a dura acho que é a a construção perfeita que é essa gordurinha aqui, né? ela falou ai, a construção perfeita a gente podia fazer até uma tatuagem eu pensei falei, ai não minha filha não vai fazer tatuagem em mim não ai, e o medo aí eu falei ah não, se já que tá perfeito então eu só vou pintar o que que eu usei aqui eu só usei essa paletinha aqui da BH Cosméticos que é nada mais nada menos que um creme aí tem um pó bem clarinho pra quem tem o sobrancelha acho que mais clara e o pó bem escurinho tá? então eu usei aqui o creme contornei a parte de cima contornei a parte de baixo tá? ai depois eu usei eu usei a parte clara penteia olha que fofo que fica gente super, né? então tá essa aqui foi o que eu fiz pra minha sobrancelha muito fofo quanto mais natural eu acho mais bonito tem gente que gosta daquela coisa desenhadinha que parece um desenho de artista eu não gosto eu acho ainda mais quando a expressão da pessoa tá sempre assim ó assustada eu não consigo olhar pra pessoa sem ficar falando assim ai meu Deus e essa sobrancelha sobrancelha é um tópico bem é bem polêmico na área de maquiagem então tá aí o que eu fiz na minha sobrancelha rapidinho aqui eu coloquei eu fiz o desenho e isso daqui é um gel com a cor já, né? o meu é o castanho escuro também da Anastasia Beverly Hills que eu adoro adoro essa marca cara não dá pra ver mas deixa eu ver não dá Anastasia Beverly Hills que é esse gelzinho aqui na cor dos fios do seu cabelo então pronto acabou punda pra sobrancelha foi isso que eu usei então é o rosto e a sobrancelha já tá pronto você vai sair vai trabalhar o dia inteiro você quer um o que? um olhinho, né? um olho básico eu acho que um olho com rímel e uma sombrinha no tom da sua pele já na minha opinião já fica bom eu vou usar aqui a paletinha de nudes da Murphy Murphy tem todas as cores que vai super bem com a pele negra cara olha isso daqui diva eu tô te vendo daqui amei essa paleta da Murphy baratinha cara muito bom cara cara eu tô chamando você de cara cara diva mas antes de usar essa paletinha eu quero usar uma sombra nova que eu comprei hoje vou usar essa daqui essa daqui é da Iman 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 essa daqui eu vou usar bem bonitinho então vou pegar meus pincel não, uns pincel assim mais ou menos vou usar uma cor de transição que eles chamam que transição que é nada mais nada menos de transição ah, eu esqueci de mencionar abaixo da minha sobrancelha pra ficar bem clarinho aqui eu passei o concealer da NARS pra ajudar a dar essa clareada aqui, tá gente isso aqui a base a sobrancelha e o concealer foi 4 minutos 4, 5 minutinhos nem mais que isso tá eu vou usar uma sombra aqui marrom cor da minha pele e vou só fazer um truque aqui ó que levanta a pálpebra pra quem tem a pálpebra bem gordinha como a minha esse truque aqui eu aprendi com o Goss é um super famoso na internet maquiador masculino eu gosto de assistir masculino eles sabem eles sabem do Goss eles fazem a make muito linda eu acho que tem uns 6 maquiadores masculinos que eu sigo no Youtube eu amo eles são tão diferentes não que eu não goste de moça eu gosto assisto muito mas não sei eu tenho uma coisa com esses homens se maquiando eu gosto de ver adoro amo eu fico assim olhando como consegue né tá vendo aí como já deu uma diferenciada no tamanho do meu olho eu usei essa aqui ó essa sombra aqui que é mais ou menos na cor da minha pele né já deu uma diferenciada no tamanho dos meus olhos olha aqui tá vendo eu coloquei aqui bem na juntinha do entre o meu a dobrinha aqui e a dobrinha tá vendo agora eu vou colocar a outra mais clara tá gente vou colocar uma bem clarinha tu mescla não esquece de mesclar essa sombra não sai com a cara toda borrada sabe uma coisa que eu que eu vou falar é muita gente usa uma cor de sombra né eu acho que fica muito legal fica bem original mas quando é uma sombra só azul verde ai fica estranho amigas se vocês verem alguém usando uma sombra só verde azul roxa fala assim amiga não 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 pare com isso agora tá fala não 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 ó bem básica agora se eu quiser dar um brilhozinho nessa make você coloca alguma coisa cintilante aonde que você coloca a coisa cintilante ni tudo põe ni tudo arrasa arregaça vou colocar essa cintilantezinha aqui bem aqui em cima ó bem aqui gente bem aqui isso aqui levanta isso aqui acorda a pessoa na praia de Ipanema acordada olhando pro sol gente pra cara no sol olha isso aqui tá bem simplesinho você tá me escutando tá falando ah é muita coisa vou colocar de manhã não é essa aqui é a quarta coisa que eu tô colocando é o quarto ingrediente dessa lambença aqui ó é o quarto deixa eu ver um, dois, três, quatro é o quinto pronto now to mescla mescla tá aqui ó vou só dar uma esfumada aqui esfumaçada você dá uma esfumaçadinha esfumadinha você dá uma esfumadinha aqui ó só pra não ficar meio muito marcado ó divas tá pronto pra mim isso aqui já tá mais que perfeito agora eu vou usar uma máscara tem gente que não sai de casa sem delineador tem uma amiga que ela não põe nada ela só põe o delineador né Débora acho que ela põe rímel também nunca reparei acho que ela põe o delineador todo dia ela põe o delineador eu falei eu falei você você gosta do delineador gente isso aqui é poderoso isso aqui é da Lorac nossa isso aqui é o bicho olha que grande que é essa as cerdas dele ai que delícia tem certas coisas que quando eu faço me relaxa por exemplo pintar minha unha relaxa não relaxa gente você mesmo pintar sua unha ai eu sempre borro deixa eu parar de falar eu borro que eu sou um relâmpago olha olha o tamanho dos meus cílios olha vocês estão se perguntando nossa o seu cílio é grande né eu tomei vitamina para cílios tomei vitamina eu fiz uma simpatia para cílios olha 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 isso aqui olha morre de inveja agora olha olha o tamanho eu nem preciso de cílios postiços isso aqui é o bicho olha nossa meu filhinho quando eu coloco isso aqui ele fica olhando para mim ele me acha bonita ele me acha bonita ele fica olhando ai me abraça essa aqui divas olha só que bonitinha que eu já estou não pode faltar um blush se você não tem um blush usa um bronzer eu acho bronzer muito legal agora uma coisa que eu me apaixonei é por bronzer né bronzer eu tenho esse bronzer eu tenho esse bronzer aqui da Ulta e eu tenho um outro mais mais danadinho como fala mais brilhoso da Milani Milani eu adorei esse aqui vem com espelhinho atrás e tudo mas o espelho está aqui atrás esse aqui da Milani vem com uma esponjinha e o bronzer e um espelhinho que eu não consigo tirar o plástico de cima você pode usar eu vou usar esse daqui da Ulta esse aqui da Ulta só pra dar uma contornadinha contornadinha embaixo abaixo das bochechas que o pessoal fala nossa você emagreceu bem né seu rosto está mais fino é maquiagem gente hein aqui olha olha bem isso aqui é making você também consegue se eu Valerinha Santos conseguiu você consegue tá ok ok vou colocar um pouquinho desse aqui adoro esse esse aqui ai que gostoso ai gente me sinto tão bem quando eu coloco esse aqui ai então como eu estava falando coisas que me fazem me sentir bem uma é fazer minha unha dois é colocar rímel ou rímel é rímel né rímel olha aqui rímel tá vendo e agora bronzer gente bronzer é uma coisa que vicia que vicia viu coloca na pontinha do nariz pra dar aquela afinadinha ó percebeu ok ok aí pronto você não tem muito tempo você pode usar colocar o batom o batom dentro do carro ou você faz um nude né um batomzinho nude eu já fiz tudo bem neutro né pra não ter que falar muito vou colocar esse vermelhão aqui mas esse aqui esse meu batom aqui é da L'Oreal L'Oreal número 407 tá L'Oreal Lia é 407 pronto v v v Música Tem um truque que você faz Aqui tem os lábios carnudos Como o meu O meio sempre fica assim o batom né Então você faz assim ó Cuidado Que isso aqui ó Pra pegar no dente O meu não pega Não sei porque E outra batom vermelho Sempre dá aquela melhorada Na cor dos seus dentes né É isso aí divas É uma make super rapidinha É como eu estou saindo Ultimamente de casa Eu tô em casa Não vou pra lugar nenhum Aí eu não coloco nada Mas eu coloco só um hidratante De manhã e olha lá hein Depois do banho Coloco hidratante no corpo Daí eu vou e coloco hidratante no rosto Mas Se eu for sair de casa Eu faço essa make rapidinho Agora vamos fazer uma promessa Essas divas não vão sair mais de casa descabelada Não vamos sair mais assim tá Se você era das minhas Da minha turminha lá Que saia descabelada De tênis De camiseta Tu rasgada De chinelo Vamos sair mais chique de casa Vamos deixar aquela vizinha Perturbada achando que você tá indo Fazer coisa errada Todo dia Vamos sair todo emperequetado Porque você sabe que a vizinha tá liquidando tua vida Ela tá Ela tá olhando Olha fulana Olha o cabelo dela Meu Deus Olha o sapato que aquela mulher tá usando Tu rasga Vamos fazer uma promessa Vamos sair assim ó Todo dia 10 minutos pra você sair de casa desse jeito Não é muito Tá Se você gostou do vídeo assim Maquia e fala Maquia e fala merda Se você gostou do vídeo assim Maquia e fala Divas Divos Bonecas Tem uma pergunta hoje Pras bonecas Como que você sai de casa Eu quero saber Você se monta toda Você faz make O que que é Como que você sai de casa Tá Divas Um beijinho Fica por aí Que tem muito mais vídeo Que eu estou gravando Um monte de vídeo Pra vocês Pra conversar com vocês Tá bom Beijo Se você não me segue no Instagram Siga no Instagram Se você não segue no Facebook Me siga no Facebook Eu não uso Snapchat Mas se quiser eu uso Então Manda seus comentários Beijo Tchau Fica com Deus Meninas Divas Eu acabei de filmar pra vocês Esse look aqui de make Pra quem Não tem muito tempo de manhã E eu acho muito legal Eu assisto muito esses vídeos De 5 minutinhos E eu queria falar isso pra vocês Que eu esqueci de mencionar no vídeo Que o esmalte que eu estava usando Era esse aqui Wet n Wild Adorei esse esmalte É um uva muito lindo É isso aí E aí Tá bom E aí E aí Tchau, tchau.